Olá, meu povo! Como é que vocês estão? Por aqui, tudo na paz de Jesus. Pra quem não me conhece, olá, tudo bem? Eu sou Nadia Araújo. Nesse espaço virtual, trocamos ideias sobre relacionamento amoroso com foco lá no Ejitão e também trocamos ideias sobre experiências de vida nas diversas áreas. E você, o que é que tá fazendo com a sua experiência de vida guardada aí? Manda pra cá teu relato. Pode ficar tranquilo que ninguém vai saber que você é você. E a sua identidade será totalmente preservada. Bom, vamos lá? Vamos pra história de hoje? O que é que nós temos pra hoje? Nós temos traumas. Traumas religiosos, sim. Traumas religiosos. Vamos lá? Vamos lá ver o que é que se trata. Olá, Nadia. Me chamo Maria, tenho 26 anos e Maria mora lá no Sul. Faço parte da Igreja Internacional da Graça de Deus há mais de 13 anos. Já faz algum tempo que eu deixei de ir aos cultos por conta da minha saúde, que ficou muito fragilizada por conta do Covid. Mas quando eu decidi aparecer nos cultos, ela é bombardeada pelo pastor com perguntas do tipo Ah, você tá viajando? Foi morar em outro lugar? Eu não estive mais na igreja. Ele fazia questão de falar alto perto dos outros irmãos. Eu me sentia muito constrangida, porque eu tinha meus motivos, mas ele não entendia se eu explicasse. Tá, agora deixa eu dar minha primeira pausa aqui. Tu teve o Covid? Porque se tu teve o Covid, de alguma forma as pessoas ficaram sabendo, né? E ainda assim, tiraram onda porque tu não estávamos presente lá na igreja? Aí já fica meio complicado, né minha gente? Já fica bem complicado pro pessoal da igreja, né? Enfim, me lembro de quando eu era mais nova e ativa na obra. Eu e minha irmã passávamos a tarde cuidando e limpando a igreja. Mas pro pastor eu estava bom. Então ele resolveu fazer uma reunião de obreiros e começou a xingar minha irmã porque ela tinha esquecido de limpar a geladeira. Ela tentou se defender, mas ele não a deixou falar. Minha gente, eu não posso julgar o pastor porque eu não sei o lado dele, né? Eu não sei a versão dele. Aqui eu só tenho a versão dela. Mas se de fato a coisa foi exatamente como ela está dizendo aqui, esse pastor é meio difícil, né? É meio complicado de lidar. Depois disto, era minha vez de ser humilhada. A esposa dele não gostava que eu usasse maquiagem e dizia que eu estava chamando a atenção das pessoas que passavam na rua. Um dia eu fui trabalhar num culto da tarde e eu estava bem maquiada. Ela me viu, pegou um demaquilante e um algodão que ela tinha e tirou toda a minha maquiagem. Me segurei para não chorar nesse dia. Tenho duas coisas para falar aqui. Primeiro, esta igreja aqui não permite que as pessoas usem maquiagem? É isso? Porque se for, o que é que a esposa do pastor estava fazendo com o negócio de tirar maquiagem na bolsa? Né? Enfim. Segundamente, isso aqui que ela está contando já ocorreu comigo. Sim, já ocorreu comigo. Em uma certa ocasião, eu acho que eu deveria ter, por volta dessa idade dela aqui também, né? Ela tem 26, eu deveria ter, é, uns 24, 23, por aí, por essas idades aí. Eu fui a um certo local, certo? Com minha mãe e um amigo da família. Minha mãe nunca concordou que eu usasse maquiagem afins. Por quê? Minha mãe, aquela pessoa de seguir, a religião arrisca, enfim. Hoje, até melhorou um pouquinho, mas naquela época, ela era bem tradicional. Então, obviamente, ela não concordava. Mas ela respeitava a minha decisão de usar maquiagem, mesmo que ela não concordasse. Mas nós está, fomos para, nem lembro onde era exatamente, mas fomos lá com esse amigo da igreja. E esse amigo da igreja era tão rígido, tão chato, tão cri-cri, em relação a regras de igreja, quanto a minha mãe. E eu estava com batom, na época. E eu não lembro exatamente onde era, minha gente. Não lembro, eu não lembro. Eu só lembro que estávamos dentro de um elevador, e aí ele falou, como é que tu está usando batom? Tu sabe que não pode, fica envergonhando tua mãe, sim. E a igreja não permite, não sei o que, não sei o que. Não, mas eu quero, eu gosto de usar, acabou, eu quero a minha decisão. Pois vocês acreditam que ele teve a, eu não sei, eu não tenho nem palavras, ele teve a coragem de pegar um lenço e passar na minha boca e tirar o batom? Exatamente, ele fez isso. E eu não sei onde que eu estava, eu não sei onde que eu estava, que na hora não planteia os cinco dedos na cara dele. Eu não sei onde é que eu estava, não. Não sei. Porque se uma coisa dessa me acordar com isso hoje, eu não responderia pelos meus atos. mas isso aqui ocorreu comigo, tá? Igualzinho. Eu gostava de cantar antes do culto, mas ele disse que eu não contava nada, que a outra jovem cantava melhor. Eu comi o pão que o diabo maçou ali dentro. Era excluída de um grupo jovem e ainda me perguntavam por que eu estava me excluindo, como se eu fosse a culpada pelas panelinhas que eles faziam. O pior era o líder, que já me olhava como se eu fosse a pessoa mais placadora do mundo. Uma vez ele chegou a orar para que Deus me livrasse da tentação. Ele achava que eu me sentia tentada por ele, perto dele. Tratava mal as minhas irmãs e era grosseiro e sarcástico comigo. Eu não entrava no jogo dele e ficava quieta como sempre. Percebi que aquele lugar não era pra mim. Eu não me sentia parte da família que eles tanto falavam que eram. ao invés disso eu era olhada como indigna e impura. Tudo por causa da minha aparência. Mesmo quando eu sofria bullying na escola eu ainda conseguia me ver como uma garota bonita. Agora eu só vejo o caco que eu fiquei. Eu entrei feliz na igreja e saí com depressão. Aos poucos estou me curando e até fui convidada para frequentar a célula na casa da mãe desse líder dos jovens. Enfim, vou continuar servindo a Jesus só que em outro lugar agora. Quero ser acolhida assim como eu acolho as pessoas. Obrigada por permitir que eu contasse a minha experiência religiosa. Então, Mari, eu acho o seguinte, tu não és obrigada a ficar nesta igreja. Se a realidade nesta igreja é tudo isso que tu relatou aqui, por que tu vai ficar na igreja? Por que que tu vai ficar numa igreja onde tu e tua irmã de forma filantrópica se doam para manter a igreja bonita, limpa e organizada e segundo tu falas aqui, o pastor está lá fazendo a maior confusão porque tua irmã não limpou a geladeira. Isso não é motivo para tudo isso, porque se o pastor queria a geladeira limpa e sei lá porque tua irmã não limpou, qual era o dele? Chamava tua irmã dele aqui e falava minha filha tem como você limpar a geladeira e não fazer disso tema de reunião e de obreiros e tal? Isso não faz sentido. Por que tu estás num lugar onde a esposa do pastor que deveria ser a pessoa que te acolhesse pega o algodão passa na tua cara para tirar a tua maquiagem? se de repente a maquiagem que tu estavas usando estava muito pesada para o ambiente de igreja que pode acontecer o que a esposa do pastor deveria ter feito? Te chamava com toda a educação do mundo e dizia minha filha esse tipo de maquiagem não combina muito com o ambiente aqui bota uma coisinha mais clarinha mais natural isso seria mais seria melhor do que tirar a tua maquiagem a fossa então tu tá numa igreja onde tu estás se sentindo mal tu estás numa igreja onde tu falas aqui tu entrou feliz tu saiu com depressão tu tá se sentindo a pior pessoa do mundo tu tá se sentindo feia por conta da forma como te tratam na igreja tu vai fazer o que no lugar desse minha filha? Não procura outra igreja que te acolha procura outra igreja que tu se sinta feliz tá? não tem que viver por exemplo eu eu fazia parte de uma igreja e eu decidi me desligar desta igreja e não sigo denominação nenhuma mas isso não tem a parte ruim disso porque é legal tu tá frequentando a igreja tu tem aquele ciclo de amizade tu tem aquele rol de amigos aquela convivência com as pessoas é bom isso aí então se tu consegues fazer parte de alguma igreja vai lá procura uma denominação legal uma denominação do bem uma denominação que tenham líderes não tão problemáticos como esta daqui e vai lá fazer parte tá? porque é bom é bom tu estar em algum grupo religioso não que isso vai garantir tua salvação ou tua aceitação não não tu vai ser salva tu pode ser salva tu vai ser aceita por Deus independente de estar com o nome em uma denominação ou não mas como seres humanos é bom tu fazer parte de um grupo é bom até pra socializar é bom tá? então vai lá procura outra denominação e sai dessa aqui que não tá te fazendo bem ok? bom te agradeço por tu teres compartilhado tua história aqui com a gente e é isso aí e vocês meu povo o que é que vocês dizem? qual é o conselho que vocês dão pra nossa maioria de hoje? vamos embora todo mundo lá pros comentários a gente se vê lá e no vídeo de amanhã tchau tchau